Você provavelmente já deve ter ouvido falar que o óleo de coco é excelente para a pele e os cabelos. Além de outros benefícios não é mesmo? O coco é rico em minerais e nutrientes. Ele é muito versátil, já que muitas partes do coco podem ser utilizadas, como a água, o leite, o óleo, o açúcar e a sua carne. Mas quando o assunto é tratar da beleza, o leite de coco tem benefícios incríveis para a pele e o cabelo. Quer saber por que o leite de coco é bom para os cabelos e a pele? Os ácidos graxos no leite de coco são um antisséptico natural e podem ajudar a tratar a caspa, infecções de pele, feridas e pele seca e pruriginosa. Além disso, o alto teor de ácidos graxos no leite de coco serve como um hidratante natural para a pele saudável e pode ajudar a reparar rugas e flacidez no envelhecimento da pele. Um estudo realizado em 2003 mostrou que o óleo de coco, presente no leite de coco, tem potencial hidratante e pode promover melhora na elasticidade da pele. Por conter ação antioxidante, também age contra a ação dos radicais livres que estão associados com o envelhecimento precoce da pele. Este mesmo estudo também relaciona o uso de óleo de coco na redução do dano capilar, porém a ação não é bem esclarecida. Receita de leite de coco caseiro O leite de coco pode ser preparado na cozinha de casa, apenas batendo no liquidificador a polpa do coco e adicionando água quente para então coá-lo. O preparo pode ser repetido algumas vezes para conseguir consistências diferentes, mais concentrados ou com sabor mais leve. Rendimento da receita 1 litro de leite de coco Ingredientes 1 xícara de polpa de coco ralada ou picados 5 xícaras de água quente Preparo Coloque a água para ferver. Apague o fogo e dissona o coco. Você pode ralar o coco para facilitar no preparo. Deixe por 15 minutos na água. Liquidifique essa mistura e em seguida coe com a ajuda de um coador de pano próprio para coar. Se quiser o leite mais concentrado, reduz a quantidade de água e repita o processo por mais 2 vezes usando o mesmo coco do início da receita. O resíduo da polpa do coco que sobrar poderá ser usado em receitas ou desidratado no forno. Guarde o leite de coco pronto em uma garrafa com tampa sob refrigeração por até 3 dias.